Maiara Machado! Olá, galera! Estou muito ansiosa, sou a primeira a entrar hoje e estou muito nervosa, mas faz parte. Estou aqui para dar o meu melhor. Beijo! Tu és o Deus que me vê no secreto De todas as cantoras que passaram hoje aqui no Divas, você foi realmente a cantora que fez a arrepiada da cabeça aos pés. Meu voto foi favorável a você, porque sua voz é linda, você canta muito, mas te aguardamos aqui na próxima também, próxima vez com outra música, com outro estilo. Você não pode esquecer que as Divas que a gente está escolhendo no final são Divas que vão cantar vários estilos de música, provavelmente não vai ser só um estilo de música que vão escolher para cantar. Então, por isso você tem meu voto, mas eu gostaria que você se arriscasse mais na próxima. Fazendo de aparências minha religião Criando guerra em nome da razão USATH Vem um minuto Vem um minuto Vem um minuto Vem um minuto Amém. 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 ver mais de você. O que é eu querer ver? Eu quero ver você sair da sua zona de conforto. Mas como você apresentou três tipos de música completamente distintos, em três momentos distintos, mostra a sua versatilidade. Mas eu só vou conseguir avaliar você 100% quando eu vi uma música que é absolutamente conhecida em qualquer lugar do planeta e ver o que você é capaz de fazer com ela. É isso que eu quero ver de você. Independente da música que você escolher. Uma música que seja conhecida em qualquer lugar do planeta, de qualquer ponto de vista de qualquer um. É isso que eu ainda estou esperando de você, porque uma grande cantora eu sei que você é. Obrigada. Aline Rosa. Você chegou brilhando mesmo. Foi impossível não votar em você, porque você é maravilhosa, como eu já falei nas outras vezes. Mas assim, o seu gospel hoje foi cheio de swing, de dança, de percussão. até me senti um pouco meio Bahia, uma coisa meio Bahia. Você é diva, você é diva sem dúvida. Obrigada. Marcos Biot. Mayara, tudo bem? Tudo. Votei em você, porque sem dúvida, sem sombra de dúvida, você foi muito bem. Você entrou no ritmo da música. Você se encaixou, mesmo sem o ensaio direto com o balé, você se encaixou o visual do balé. Você foi completa hoje. Parabéns. Obrigada. Valeu. Parabéns. Alô, David Brasil, fala. Oi, seu Raul, eu, olha, não vou falar, eu vou cantar. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. E amanhã, arrasou, meu amor. Obrigada. Thank you. Thank you very much. Olha, divas total. Obrigada, gente. Agora, bom, apesar de ter passado de primeira, foi a primeira, de voo já foi de pra primeira. Agora, o Pedro quer que você saia da zona, quer que você saia da zona, quer que você saia da zona de conforto. E aí? Exatamente, não sei o que é a zona, que ele quer dizer, né? Já saí de várias zonas e já estou entrando em outras. Já estou entrando na zona. Estou na zona. Mas eu vou encontrar estilo dentro do bosque, porque tem várias diversidades, então eu estou aqui para representar isso. Aí, ou seja, você já foi já de sambinha? É gospel? Ainda não. Uma boa ideia. Adorei, querido. Vou sambar na cara de sociedade. Então, aguardem que ela hoje de voo passou e vai vir fora da zona. Ela vai sair da zona e vai cair no samba na sua próxima apresentação. Então, bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Para sempre, queridos. Um beijo e boa sorte, tá, meu amor? proved iva! Obrigado.